Fala vaqueira, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco sobre o X1 Entre os vaqueiros Natan Queiroz vs o vaqueiro Edgar Neto O X1 que acontecerá no Parque Bem Mais Já começa a etapa amanhã do Parque Bem Mais E o X1 está marcado para o dia 19 E com certeza será um grande card Entre o vaqueiro Natan Queiroz Que vem de várias vitórias de X1 O vaqueiro Edgar Neto também Que já vem de várias vitórias de X1 E com certeza será um grande card Com certeza o vaqueiro Edgar Neto Ele que irá se apresentar montando o cavalo Jack Holt É um animal que vem se destacando Montando o Jack E vem fazendo boas apresentações nas grandes corridas do portal E o vaqueiro Natan Queiroz Possivelmente ele irá se apresentar Em um dos animais aí do vaqueiro Peixe da Lama E vamos ver qual será aí A montaria que o Natan Queiroz irá se apresentar nesse X1 E será um grande card Será o card extra Aí dentro do X1 do portal E é isso vaqueirão Vou dar a finalizada no vídeo Deixa aí nos comentários Para quem você está torcendo Para ser aí o grande campeão desse X1 Se sua torcida vai para o vaqueiro Edgar Neto Ou se sua torcida vai para o vaqueiro Natan Queiroz Valeu Tamo junto E é nóis Xô galera E é nóis Xô galera Xô galera